É tanta poeira que a casa não para limpa. Tem sujeira por todo lado. Não tem condições, é muita poeira. E acaba que, tipo assim, eu tenho alergia, acaba complicando muito, passo mal às vezes. As obras são de rede pluvial. O asfalto foi cortado, o encanamento já foi feito. Mas tudo parou. Restaram várias calçadas estragadas e quatro ruas do setor das Nações Extensão que ficaram assim. Com o tempo seco, a terra fica fofa e a poeira sobe a cada vento ou carro que passa. Não colocou mais asfalto, não lavou mais as ruas e a poeirona invadindo todo mundo, os vizinhos aqui tudinho. Até na parte de baixo da avenida, as pessoas estão reclamando poeira. A gente come poeira de dia e de noite. A Marcilene está sofrendo com a situação. Para piorar, a filha dela é asmática. Coloca água no quarto, põe o vaporizador, mas eu acho que nada disso, enquanto não tiver, eles não vier terminar essa obra aqui, não vai funcionar. As obras começaram há dois meses e há quase um mês não se vê máquinas e nem sinal de trabalhadores por aqui. A cada dia que passa, os moradores ficam mais angustiados. É que o tempo de chuva está cada vez mais próximo e a situação, que já não está boa, pode ficar ainda pior. Se assim que chegar a chuva, não for concluída a obra, isso aqui vai virar uma erosão. Essa parte de baixo é uma obra de asfalto, a continuação de uma avenida. E aqui começou na mesma época da obra da rede fluvial. E está assim, só a terra fofa, sem nenhuma expectativa de continuar a obra de conclusão. E o pior é que lá embaixo tem uma nascente de água e também uma represa. Se essa obra não for concluída antes da época de chuva começar, em que o volume de água é muito grande, que vai descer por aqui, e a chance de começar uma erosão é muito grande. E aí o trabalho que já foi feito se perde. E para concluir o que terá que ser feito, vai demorar muito mais. A gente esperou que fosse uma coisa rápida, que não ia ficar essa coisa aqui parada, né? Você vai dormir respirando poeira. Isso faz um mal terrível nessa época, período seco, sem chuva, calor. O que você acha que nós estamos? O que você acha que nós estamos?